Estou aqui hoje, acontecendo o torneio de trufa do Guaíra, essa é a integração do Isácia, né? Sim, importante é isso aí, né? E gostaria, antes de tudo, de dar parabéns aí pro Stark, pro clube Guaíra, né? Tá voltando. E eu, abençoado com quatro gols, né? Eu sou acostumado a fazer quatro, cinco, cinco, seis gols, né? E um de bike hoje. Então, fico muito feliz. Mas, agora, antes de tudo, amizade, dia de sol lindo, então, tudo tá valendo mesmo. Muito gostoso estar aqui. Essa integração aí do clube aí, final de semana, essa integral de sócio, vim pro clube, né? Essa amizade já delongada. Sem dúvida. É uma espécie, assim, de retomada do clube, né? Que eu fico feliz por estar aqui também, né? E volto a repetir. Parabéns aí pro Stark, Guaraci, Pedrão, enfim, todos aqui que participam dessa organização nova do clube. Gustavo, hoje aconteceu o torneio de futebol do Guaíra, o primeiro jogo de vocês, um jogão 2x2, né? É, o nosso time começou um pouco perdido, e depois a gente acertou, conseguimos empatar e por pouco não viramos jogo, hein? E esse torneio de futebol do Guaíra é uma integração interessante, né? Pra participar do clube. Parabenizar a diretoria do clube aí, tá fazendo um trabalho excelente aí, presidência, Stark, toda a diretoria aí. Agora vamos pro próximo já, vamos pensando no ano que vem já, o campeonato. Lucas, um grande jogo, vencido por 4x3, seguindo aí o torneio do futebol do Guaíra. Isso aí, Alencar. Importante, ganhamos os dois jogos, podemos ir pro terceiro mais tranquilo. Acho que já estamos classificados, agora esperar a sequência do campeonato, que tá sendo muito gostoso. E principalmente pela homenagem que estamos fazendo pro nosso amigo Etienne, que infelizmente nos deixou hoje. Isso aqui, o que importa é a amizade. E tenho certeza que ele gostaria de estar aqui, e se orgulha muito da gente estar fazendo essa homenagem pra ele. E esse torneio de futebol, o que é a integração, né, Lucas? É isso aí, o mais importante é a integração com os amigos, e depois a resenha, a amizade que fica, né, Lucas? É isso aí. Artano, seguindo o campeão do Guaíra, a gente tem um belo campeonato, um bom campeonato também, a integração do E-Sácio, né? É isso aí, Alencar. Importantíssimo que acontecesse essa reunião aí no clube. Parabenizar aí a diretoria, toda a diretoria, pelo evento. E continuar fazendo cada vez mais eventos como esse, pra juntar essa galera aí, fazer a confraternização e essa resenha gostosa aí com a turma. Benício, hoje é aquele torneio de futebol no Guaíra, que é a integração entre os sócios, que é bom o futebol, né? Com certeza. Tem bastante gente, né, bastante jogador, grande maioria sócio, né, Alencar? Pena esse sol aí, que tá difícil de correr, mas tá bem divertido. O torneio de futebol aí é uma brincadeira entre os sócios, mas aí dentro das quatro linhas ali vale tudo, né? E você fazendo também, vale os teus golzinhos. Ah, entrou no campo, a gente tenta dar o máximo, né? Mas acho que tá indo bem, duas vitórias, né? Quatro gols já, então acho que tá indo tudo certo. Max, final de semana, acontecendo o torneio de futebol do Guaíra, um bom torneio. E essa é a integração dos sócios, né? Cara, é isso mesmo, graças a Deus deu tudo certo, né? Só jogo bom aí, galera, tudo amiga. Fomos campeão pra finalizar com mais uma coisa boa, né? Então é isso aí. Ainda bem que todo mundo se divertiu e... Aproveitando pra falar também a homenagem ao ETL, né? A gente fez aqui tudo, então... Tem pra juntar tudo e... Todo mundo sair feliz aí e tal. Brincadeira essas partes, mas torneio aí, já é um treino aí pra... Pro veterano, né, Max? Pois é, o veterano tô pensando em não jogar, na verdade, porque tamo ficando velho, né? Quarentinha já. Fazou quarentinha, tamo lá. Vitor, final de semana, movimentado com o Guaíra, torneio de futebol, um sucesso, integração entre os sócios. O time jogou muito bem, graças à união do nosso time. Desde ontem não perdimos nenhuma, invicto, graças a Deus e campeão. E agora, com certeza, está comemorado. Oi? Está comemorado. Ah, só festar agora, né? Tinha que ter uma carninha agora pra nós, né? Pro campeão. Ismael, final de semana, movimentado com o Guaíra, torneio de futebol, aí um sucesso, né? Graças a Deus, jogamos bem. Ganhamos os quatro jogos, aliás, os cinco, né? E a final, massacramos. Ó, beleza. Então, de parabéns à diretoria, ao pessoal do futebol. Nota 10. E nós somos campeão. Lineu, final de semana, movimentando o Guaíra do Cauticlub e o torneio de futebol, um sucesso, né? Torneio de futebol, um sucesso, né? Foi uma tarde de sábado e um domingo aí de manhã. Cheio de jogos legais, cheio de emoção. Jogos decisivos, gols importantes aí. E agora, terminamos aí com a final. Nosso time acabou perdendo aí 4x3. Foi um jogo polêmico, né, Alencar? Teve um lance polêmico aí do gol deles. Pancada na cabeça do nosso atleta. Atleta caído. O juiz não parou. O outro time não teve o fair play. E eles acabaram fazendo esse gol, que foi o gol decisivo, que ficou 4x3. Mas tirando esse lance, Alencar, o restante do torneio foi um sucesso. Foi muito legal. Participação de todos os associados aí. Foi muito bacana ver todos os amigos aí, né? Tirando as resenhas, brincadeira, as polêmicas. Mas o campeonato foi um sucesso e foi muito legal a reunião de todos os atletas aí, amigos. E agora fica a resenha aí pra gente bater aquele papo legal. E tomar uma cervejinha aí. Valeu, galera. Abraço. Abraço, Alencar. Olha, Litor. Hoje encerrando o primeiro torneio do futebol do Guaíra. Um sucesso essa integração dos sócios aqui do clube. Alencar, vamos começar agradecendo, né? A todos os sócios participantes, a toda a nossa diretoria, todos os nossos colaboradores do clube, tá? A você, nosso parceiro, sempre tá junto aí, junto conosco, presente, arbitragem. E a todos que fizeram esse evento um sucesso. É, quase, aproximadamente 90 atletas, jogadores. Ontem, sabadão, hoje, nenhuma lesão, nenhuma expulsão. Pouquíssimos cartões amarelos. E falo que teve, assim, isso reflete o quê? O nível da amizade, da confraternização, que era isso que nós buscávamos aqui entre os sócios. Então, nosso muito obrigado. Sucesso total. Primeiro torneio, né? Quero aproveitar, deixar nossa mensagem. Sua amiga Etienne, que jogou junto conosco, faleceu, né, no dia de ontem. E a gente ofereceu esse torneio pra ele. Um grande homem, homem de família, um homem trabalhador, parceiraço nosso aqui no futebol e que nos deixou, infelizmente. Mas nós fizemos tudo isso, né, em homenagem a ele também. E logo aí na frente, Alencar, nós vamos ter a Copa Etienne. É uma homenagem mais completa aí pro nosso colega aí, nosso companheiro aí que nos deixou.